Música Quando o DJ louca, vou descer pra provocar Revolando a noite toda até o dia Quando o DJ louca, vou descer pra provocar Revolando a noite toda até o dia Se é pra descer não Pra provocar, rebolha, vai, vem Se é pra descer não Pra provocar, rebolha, vai, vem devagar Vem, que eu convoco as amiguinhas pra dançar A tua frente vê você perder